Sejam bem-vindos ao Smart Conversation, eu sou Thais Amatti, Sales Manager aqui na Cinti e hoje conto com a presença de Caio Marim. Caio, eu fiz um resumo aqui para poder contar para o pessoal quem é o Caio. Caio possui mais de 10 anos de experiência profissional, passando por startups e empresas como JBS, Cacau Show e Moveli. Atualmente é Go-to-Market Lead para Google Message RCS na América Latina no Google. Sua formação acadêmica conta com MBA executiva na FIA, engenharia de gestão na UF e ABC, extensão em business na UTS em Sydney, Austrália e atualmente cursando o segundo MBA em Marketing na ESPM. Caio, seja bem-vindo, um prazer ter você aqui, muito bom poder contar com a sua presença. Hoje a gente vai falar de um assunto incrível, que eu particularmente sou muito fã, que é sobre RCS ou Google Messages. Como que a gente vai chamar daqui para frente na nossa conversa? A gente pode falar Google Messages RCS, mas para ficar mais fácil, vamos falar só RCS. RCS? Boa. Para dar tempo de falar tudo, né? Que é bastante coisa. Boa, está combinado. Eu queria te fazer uma pergunta ao inverso do que normalmente você deve estar acostumado a responder. O que que não é Google Messages RCS? E a sua já começa com pergunta divertida. Acho que antes de responder, eu queria agradecer muito pelo convite, estar aqui com você conversando um pouco sobre esse assunto, agradecer toda a Cintia por ter a chance de participar desse podcast, a nova temporada, né? E vai ser uma oportunidade super bacana para a gente falar um pouquinho mais desse produto aí do Google, né? Essa pergunta é o que não é o RCS? O que não é. O que não é. A gente já começa pelo inverso. Bacana. Eu diria que o Google Messages RCS, ele não é evolução do SMS. Tá. Então, a gente está, acho que, para quem já ouviu falar desse produto, tem ouvido falar nos últimos anos, não, o RCS é a evolução do SMS, é o SMS 2.0, né? Então, eu já vou no caminho inverso. Ele não é evolução do RCS, ele é muito mais do que um SMS, né? Com todas as funcionalidades, esse canal, ele tem poder para oferecer aí para o cliente, para o usuário final, muito mais que outros canais que estão no mercado também. Mas acho que para a gente poder ilustrar um pouco isso, a gente tem que partir do princípio, né? Então, também, o que é o Google Messages RCS? Conta para a gente. Eu acho que a gente vai falar aqui, nesse tempo que a gente está junto, muito do que é, quais são as funcionalidades, como as pessoas usam, como as empresas usam. E eu acredito muito que a gente está, é o ponto de partida de uma nova era de canais conversacionais. O RCS vem para transformar tudo que a gente sabia até pouco tempo atrás. Mas eu queria falar de o que as pessoas acham que é o RCS, ou talvez por que elas tiveram contato com o RCS num futuro, num passado próximo. O que mudou com a sua chegada no Google? O que muda em relação ao posicionamento do RCS? Legal. Eu vou explicar um pouquinho o que é o RCS, assim, do princípio, né? A gente está aqui, acho que está gravando isso tanto para o YouTube, quanto também para quem vai escutar a gente. Então, vamos tentar ilustrar isso sem mostrar imagens, é que eu acho que é o mais difícil. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem Android ou iPhone hoje? Tem o iPhone. iOS. Legal. E o aplicativo padrão de mensagens do seu iPhone, qual que é? Messages. iMessages. iMessages, sim. Legal. O Google Messages é o aplicativo padrão do Android, de mensagens. Então, é um aplicativo que os usuários de Android estão habituados a receber principalmente um SMS, digamos assim. Quando a gente fala de RCS, a gente transforma esse aplicativo não mais num aplicativo de SMS, mas a gente traz um poder para esse aplicativo que transforma ele num aplicativo de conversas como qualquer outro. Então, você pode mandar imagem, pode mandar vídeos, criar grupos de conversas, seja com seus amigos ou receber esses conteúdos ricos de empresas e interagir com empresas, por exemplo. E o Google Messages, ele está disponível aí na grande base de Android do Brasil. Apesar de você ter um iPhone, a penetração de Android no Brasil é bem grande. Se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão ver que passa de 85% a penetração de Android. Geralmente, quando a gente está nessas conversas aqui no mundo corporativo, o iPhone talvez ganhe. Mas a realidade do Brasil acaba sendo outra e mudando aí de cidade para cidade, estado para estado. Então, a gente tem o poder de alcançar toda essa base de Android no Brasil e no mundo com um canal que já faz parte do dia a dia desses usuários de Android. Então, esse é o Google Messages RCS para quem não conhecia. E aí, respondendo a sua pergunta, o que mudou que você disse? Então, acho que para quem conhecia o RCS já escuta falar há muitos anos. É um produto que, putz, eu não vou ter... Eu ouço falar desde 2017, até mesmo antes de entrar no Google. Mas faz menos de seis, sete meses que a gente finalmente está com o produto consolidado e pronto para o mercado. Então, eu faço parte da área de go-to-market do RCS na América Latina, liderando o go-to-market na América Latina. E essa área, ela não existia há cinco meses atrás. Então, estou há quase cinco meses, quatro meses mais ou menos nessa área. E a gente começou agora a estruturar e apoiar os nossos parceiros, como a Cinti, a levar esse canal para as marcas finais. Então, a gente ficou aí, sei lá, oito anos organizando a estratégia do canal, seja ela de modelo de negócio, alcance na base de Android. Então, talvez quem testou há anos atrás o canal não tinha o mesmo alcance na base de Android, que é o que eu falei aqui antes. Então, tinha vários fatores que fizeram a gente levar tantos anos assim para finalmente chegar no momento que a gente está hoje e eu começar a ter marcas importantes usando o canal. Assim, o RCS, desde que eu comecei na área, eu estou no Google um pouco mais tempo, mas na área só há quatro meses, já está crescendo assim em horrores com empresas super importantes. A gente vai falar mais um pouquinho ao longo da nossa conversa. Boa, muito animada. Uma das coisas que eu queria entender e mapear com você é poder conectar, né? Esse RCS, esse aplicativo, ele está na palma da mão da maior parte dos brasileiros. É nessa conclusão que eu chego com a sua fala. A gente está falando que isso está passando por uma transformação. O que muda para esse usuário? Ele já tem esse aplicativo instalado, há uma atualização, ele já vende fábrica. Como que eu falo para as marcas que têm interesse em usar esse novo canal conversacional? Como é que está o posicionamento na palma da mão do consumidor final deles? Legal, acho super importante essa pergunta. O Google passou esses anos todos também, um dos fatores que a gente fez foi negociar e fechar parcerias com operadores de celular, com o que a gente chama de OEMs, que é Motorola, Samsung, Xiaomi, etc. Para poder já vender esse aparelho Android com o aplicativo pré-instalado. Então, hoje ele já vem pré-instalado nos Androids que estão no mercado. Eventualmente, talvez venha, pode ser que você compre um Samsung, alguns modelos vêm com os dois, né? O que é Google Messages e o Samsung Messages. E o usuário define qual que é o padrão. O Samsung Messages também é compatível com o RCS. Então, hoje a gente consegue realmente atingir praticamente quase toda a base de Android aí do Brasil, que tem essa penetração grande que a gente falou antes. E o RCS ali dentro do Google Messages, ele funciona tanto para o usuário conversando com o usuário. Então, se você tiver um Android, a gente poderia conversar nesse aplicativo como qualquer outro canal conversacional. Mas ele tem um impacto muito importante nas empresas que querem se comunicar com seus clientes. E como que muda a experiência, né? Pô, mas não é o mesmo aplicativo, a mesma caixa de entrada que eu recebo um SMS, Caio? É. Só que se você recebe um RCS ali dentro, ela tem algumas características diferentes. Então, quem está escutando a gente aí que tem Android, já abre a caixinha aí do seu... Vamos procurar um RCS. E começa a arrastar para baixo ali suas mensagens. Você vai ver que, eventualmente, talvez alguma mensagem tenha o nome da empresa. Quem está acostumado a receber SMS, que acho que todo mundo recebe um montão de SMS todos os dias, vem com o que a gente chama de shortcode, que é um numerozinho. 27185, 28149. Não vem foto da empresa, não vem nome da empresa, vem só um número e um texto que, às vezes, nem acento tem. A pessoa escreve correndo ali porque tem uma limitação de caracteres. Agora, no RCS, ele vai chegar ali com o nome da empresa, vai chegar com uma foto, logotipo da empresa, vai ter um perfil. Então, vai ter a descrição daquela empresa. Se o usuário clicar, ele vai ter um perfilzinho onde vai aparecer ali site, telefone, política de privacidade, algumas informações daquela empresa. Vai vir um selo de verificado. Então, se o usuário clicar nesse selo, vai ter a informação que essa empresa foi verificada. Então, assim, passa também uma segurança para o usuário de que ele está realmente conversando com a empresa que mandou aquela mensagem. Praticamente, vamos supor que a Cinti criou uma conta no RCS. É impossível uma outra empresa criar uma conta fingindo ser a Cinti. Ótimo, eu acho que esse é um grande diferencial. A gente vê isso muito em outros canais, né? Putz, é fraude, pessoas se passando por uma empresa, na verdade, não é. E o que mais? E aí, a gente ainda tem alguns relatórios ali dentro que também trazem mais, como posso dizer, liberdade para as empresas poderem entender o comportamento do usuário naquele canal. Como relatório de entregue, relatório de mensagens lidas, né? As interações que o usuário tem, talvez, com botões dentro daquela conversa e muito mais. Isso tentando ser bem simplista e o mais descritivo possível para quem está escutando a gente e não vendo, de fato, como que é o RCS. Tá, você estava falando e eu estava navegando na forma como você estava instruindo. Então, imaginando eu abrindo meu celular, olhando a minha caixa de mensagens. Como para um Samsung e um Android, né? E fiquei pensando nos principais diferenciais que estão ao longo dessa sua fala. Por exemplo, eu poder ter a certeza de que eu estou conversando com aquela marca, que aquele é um canal oficial, que eu não estou sujeita a uma fraude. Acho que aqui a gente tem uma camada de segurança que é um grande diferencial. Eu sei que você não gosta de comparar com o SMS, mas comparando com o SMS, eu acredito que é um grande diferencial. Esse é um dos primeiros benefícios que eu vejo. Posso te interromper? Você falou comparando com o SMS, né? Acho que, vamos lá, lógico, é um pouco difícil também não fazer comparações uma vez que ele está na mesma caixa de entrada que um SMS. Mas quando eu digo que ele é muito mais que um SMS, é por tudo que ele pode oferecer quando comparado com um SMS. Mas acho que para a gente poder ilustrar melhor essas comparações, acho que vale a gente explicar os três tipos que existem de RCS. Não sei se você ia perguntar isso depois, né? Não, eu ia te perguntar. Então, está lá dentro da mesma caixa, eu consigo identificar com tranquilidade que é uma empresa, que é um canal sério, de que aquela comunicação foi feita para mim, foi feita para a Thaís, foi feita para o Caio, e começo a interagir com essa mensagem com mais tranquilidade. Total. E, pelo que você está me falando, então, que era a minha próxima pergunta, eu posso ter modalidades de conversas. Ela pode se assemelhar a um SMS de maneira simples, mas ele tem uma gama de produtos que aí eu acho que ele entra no conversacional, que ele se compara a outros canais conversacionais já estabelecidos. Quando a gente vai para essa gama, que eu acho que é onde está o rico da própria mensagem, né? Que é a nomenclatura do produto. Eu queria que você contasse mais para a gente, tá? E como é que eu uso o RCS? Que funcionalidades que a gente tem nesse produto? Olhando para o lado conversacional mesmo. Posso ter imagens? Agora eu abri. Então, fui lá, naveguei no meu rolo de mensagens do celular, identifiquei que aquela mensagem é de uma empresa séria, ela é para mim, tem um conteúdo que me interessa. O que eu vou encontrar dentro dessa mensagem, além de só um texto? Boa, tá? Acho que eu vou dar um passo atrás, assim, explicar um pouco do modelo, para a gente até chegar no conversacional. Então, o RCS tem três categorias hoje. Vamos supor que alguma empresa está ouvindo aqui a gente, um monte de empresas está ouvindo, se vocês querem implementar o RCS hoje, você vai ter três tipos de modelo de negócio para contratar aqui com a Cint e implementar o canal. O primeiro deles é o Basic, depois a gente tem o Single e o Conversacional. O Basic, se alguém quiser falar que o RCS é a evolução do SM, fala que o Basic é a RCS, a evolução do SMS, que eu acho que é o mais perto de um SMS seria o Basic. O que é o Basic? Eu tenho ali as mesmas limitações de caracteres que um SMS, então SMS é até 160 caracteres. Eu tenho um modelo de negócio igual ao SMS, que é para mensagem enviada e mensagem recebida, para quem é do mercado MT ou MO, que a gente conhece bem. Mas eu tenho o nome da empresa, o logo, um selo de verificado e relatório de lida. No SMS a gente só tem até relatório de mensagem entregue. Então o relatório de lida também traz aí para a gente uma série de oportunidades de otimizar a nossa campanha, entender o comportamento do usuário, etc. Então são quatro coisas a mais que um SMS não te oferece e você vai ter no Basic, só que você não tem imagem, carrossel, botões, tudo que eu vou contar daqui a pouquinho de funcionalidades, respondendo a sua pergunta daqui a pouco. Então é só texto. Então realmente o Basic é uma evolução ali de um SMS, digamos assim, entre algumas aspas. E com preços aí muito bons, se você... Gente, eu até reforço a preço, não fala com o Google, tá? O Google só é provedor aí do canal, mas a Cinti, que é o parceiro que implementa, eu falo da parte legal. Depois de negociar preço, o pessoal da Cinti... E a minha proposta, ela vai ter então três modalidades. Ela vai ter o Basic, a minha proposta comercial vai falar sobre o Single e sobre o Conversation. Isso. O Single e o Conversacional, esses dois, aí sim a gente vai ter todas as funcionalidades que o RCS oferece. Tá? E sem limitações de texto, sem limitações de caractere, etc. Então, quais são essas funcionalidades? Vamos lá, a gente tem botões. Então, você pode navegar na conversa ali, você pode ter um chatbot, você coloca botõezinhos para facilitar, muito mais expetivo. Você pode ter botões de ações. Então, vamos supor que você... Quando você implementa um chatbot aqui na Cinti, você chega em uma empresa nova, uma empresa grande, você já coloca todos os casos de uso que aquela empresa tem ali dentro? Não. Não, você escolhe dois, três, começa a colocar. Geralmente, se o usuário pede para falar de um caso de uso que não está implementado, você fala, olha, eu não consigo falar por esse canal, fala com a gente por um outro canal. Funciona para uma outra forma de se comunicar. Outra forma. E às vezes pode ser por uma central telefônica. Então, a gente tem um botão que é uma ação para abrir o discador do Android. Então, clica nesse botão, já abre o discador e a pessoa já está fazendo uma chamada para a sua central telefônica. A gente tem botões para compartilhar e visualizar a localização. Então, sei lá, vocês estão implementando algum case para o varejo. E aí, você fala, putz, onde tem a loja mais perto aqui da minha casa? Ah, me manda seu endereço. Clica no botão, ele já te manda ali a sua localização pelo Google Maps e aí você devolve um botão com as localizações mais próximas da loja no endereço que o usuário compartilhou. Ótimo. Tem um outro botão que eu gosto muito, estou falando de um monte de botão, né? É botão para caramba. Até mesmo porque as pessoas adoram botões. As chances, a gente sabe aqui na Cinti, que as chances de alguém conseguir ter uma resposta mais rápida a uma conversa em um canal conversacional é utilizando botões, porque fica claro qual é a ação, né? O famoso call to action que a gente chama em marketing. Qual é a ação esperada daquele usuário? E é muito mais intuitivo num mundo onde você tem tanta interferência falar, quais são as minhas opções? Essa ou essa? Fala de GT1 para isso, né? Já me perdeu, já. Não, quando chegar na opção 3, eu já não lembro mais qual que era a opção 1. Mas em relação a botões, então eu tenho geolocalização, eu posso, caso essa pessoa tenha interesse em usar o método tradicional de contato que é o telefone, ela aperta e disca para aquela marca ou para aquela central de atendimento. Tem gente que prefere, tá tudo bem. Tá tudo bem. É, claro que a gente está vendo uma mudança bem grande aí no cenário onde muitos dos telefonemas estão migrando para o âmbito conversacional, mas ainda tem muita gente que prefere entrar numa central telefônica e conversar ali com alguém no telefone. Um outro botão que eu gosto bastante, a gente tem alguns, você percebeu que tem esses botões, eles têm integrações com o ecossistema do Google e do Android, né? Ali no discador do Android. Um outro botão, ele tem uma integração nativa com o calendário do Google. Não, então, Caio, agora você me desculpa. Você acabou de me convencer a voltar para o meu Samsung. Opa, vamos lá. Eu sou apaixonada por calendário do Google, eu acho que as pessoas podem ter uma produtividade e uma eficiência, tanto pessoal quanto profissional, muito grande usando o calendário. Com certeza. Como que esse canal, então, ajuda uma marca a lembrar que você tem um compromisso com ela? Sei lá, um laboratório, um exame, um evento? Eu sou da seguinte ideia, se não está no calendário, não existe. Boa. Isso, inclusive, na vida pessoal, né? Então, eu falo para a minha esposa lá, tudo que a gente está marcando, eu coloco no calendário, se estiver livre, eu vou marcar a coisa ali. Eu ainda uso cores, assim, tipo, se é pessoal, está no azul, se é profissional, está no laranja. Sou do mesmo clube. Boa. O calendário a gente pode explorar em any cases. Então, por exemplo, estou conversando com um chatbot de um médico. Eu estou falando chatbot, mas a gente pode ter um transbordo humano e o atendente, atendente humano ali, manda o botão com o calendário também para a pessoa facilitar o fluxo, tá? Eu estou conversando, agendei uma consulta, manda o botão, dá um clique, já cria ali um convite no meu calendário com a data e o horário e o local da minha consulta, não vou esquecer disso, né? A gente tem cases também para lembrar o usuário de pagar a fatura. Ótimo, fiz uma negociação, não que eu tenha passado por isso em algum momento, mas eu fiz uma negociação e essa negociação passa por três pagamentos, quatro pagamentos. Como que eu honro essa negociação com uma instituição financeira? Ele vai aparecer um lembrete? Você já cria o lembrete, pode ser um lembrete recorrente. Primeiro que não precisa ser só pagamento, tipo dívida, né? Você pode, por exemplo, brasileiro às vezes esquece de pagar a conta de luz. Né? A conta de internet. Eu conheço algumas dessas pessoas. Cortou a sua conta de internet, opa, isso não vai acontecer mais. Se a empresa viu que cortou uma vez, você não pagou, já manda esse lembrete, esse botãozinho e adiciona lá um lembrete no calendário que todo dia dois vai chegar uma notificação do próprio calendário do Google para o Caio, olha, hoje é dia de pagar a sua fatura, sua conta de internet. Né? Isso é um trabalho preventivo para você não precisar fazer uma cobrança se você utiliza outros canais para fazer esse tipo de cobrança na sua empresa. Esses são alguns exemplos que a gente consegue explorar com o calendário, mas claro que dá para fazer um monte com os eventos por exemplo também. Além de calendário, deixa eu ver se eu falei todos aqui, a gente consegue mandar um botão com link, esse link pode ser site, pode ser, por exemplo, o link da loja de aplicativos do Google para poder fazer download do aplicativo, tem muita empresa que faz campanhas, faz envios para tentar incentivar o usuário a fazer download novamente daquele app. pode mandar o usuário, por exemplo, para um carrinho abandonado, você pode mandar um link para download de um PDF, é um botão de link que você pode usar como você quiser, dependendo do seu caso de uso. Eu acho, eu estou me esquecendo de algum, mas eu vou lembrar, tem um outro que a gente lançou recentemente, que esse eu adoro, que é a integração com a carteira do Google. Tá, conta mais, como é que o pessoal que está nos ouvindo, as empresas, podem se beneficiar desse recurso então? A carteira do Google, a gente tem dois, tem o Google Pay, que é para fazer realmente pagamentos, e a carteira do Google é um aplicativo onde os usuários de Android conseguem guardar, por exemplo, carteira de vacinação, passagem aérea, eu fui viajar esses dias ali lá para Curitiba, guardei minha passagem aérea na carteira do Google, e se muda o portão eu recebo uma notificação direto da carteira, ó, mudou o portão, seu volto atrasado, né, então você pode guardar também ingresso de shows, não sei se eu falei carteira de vacinação já, então você pode guardar N coisas ali dentro, então imagina que você está conversando com uma companhia aérea, você pode ter todo o seu fluxo de compra dentro da experiência do Google Messages RCS, e no final do processo, quando você, depois que você pagou, você recebeu o seu cartão de embarque, com um botãozinho, adicionar a carteira do Google, salva essa passagem aérea na sua carteira do Google, e pronto, você teve uma experiência de ponta a ponta dentro do canal incrível, e ainda de forma nativa com outras plataformas do Android, do Google, então essa é uma novidade bacana do canal que a gente lançou recentemente. E, por último, mas uma das que eu mais gosto e que deixa o canal super, super interativo, Card e Carrossel. Tá, Carrossel se assemelha à rede social, uma foto ao lado da outra, que a gente desliza o dedo na tela e consegue ter uma experiência com uma ou mais imagens e textos, basicamente é isso. Você conseguiu, eu tava pensando como que eu ia descrever isso, você me ajudou. É, eu tô tentando pensar em quem tá nos ouvindo aí, dirigindo, e tá tentando conectar, como que isso se torna visual. Exato. Um card, quando você tem um conjunto de cards, ele vira um Carrossel. Esse card vai ter uma imagem ou vídeo, e o bacana é que a gente também tem uma integração nativa com o YouTube, então se você mandou um vídeo no YouTube e o usuário clicou nesse vídeo, ele não sai da conversa, ele abre uma miniatura, né, conversa, então você consegue manter aquele usuário ali. A gente tem várias empresas, inclusive, mandando ali o processo ali pra usuários clientes novos. Ele vai ter um título, vai ter um texto, e pode ter botões embaixo desse card. Então você pode ter botões de todos os tipos que eu compartilhei, botão de telefone, botão de link, botão de texto, então você pode montar uma experiência ali, várias experiências diversas dentro dessa funcionalidade. E mais de um card, você tem um Carrossel, então as empresas usam muito o Carrossel pra licitar produtos, fazer experiências de compra, licitar serviços, então imagina que você tá falando com uma operadora de telefone, você vai comprar um plano pré-pago, e eles listam ali pra vocês todas as opções de planos pré-pago que você tem em um Carrossel, você clica em comprar e seleciona e segue com o processo de compra. Então essas são algumas das funcionalidades que a gente consegue oferecer com a RCS hoje. Acho que agora faltou a gente falar do conversacional e do... Sim, é, eu tô aqui pensando e vou tentar resumir tudo que passou pela minha cabeça enquanto eu ouvia você falar. Primeiro que é um canal conversacional que pode contemplar ou contribuir pra toda uma régua de comunicação de uma grande empresa. Ou até mesmo de uma empresa nacional que tem como objetivo às vezes conscientizar, convidar pra conhecer ou comprar os produtos, pode apoiar empresas nessa jornada já uma vez que o cliente é cliente, pra evitar um atraso de pagamento, pra negociar um atraso de pagamento, trazendo pra os casos que a gente trouxe até agora um laboratório pra evitar no show. Então vai pra dentro do calendário, olha, Thais, você tem esse exame na sexta-feira, um ou dois dias antes pode ter um lembrete. Então a gente tá falando que num mundo onde as pessoas não querem mais atender telefone e aí informação quente que eu fiz uma pesquisa antes da nossa conversa, 75% das pessoas querem conversar com as marcas no mesmo canal ou em canais conversacionais nos quais estão na palma da mão, naqueles que ela conversa com a família, com o time do trabalho e ali também ela vai conversar com a sua marca preferida. As pessoas não atendem mais telefones, eu particularmente pouco atendo telefone e quando atendo tem que ser de um número conhecido. O que eu tô garantindo então dentro do RCS é que eu tô transformando conversas em diálogos, eu mantenho o meu consumidor em contato direto com essa marca, ele pode tirar dúvidas, ele pode salvar esses cards como você comentou, poxa, será que eu escolhi o melhor produto daquela empresa? Poxa, eu quero fazer um upgrade, já contratei aquele plano de telefonia, usei o primeiro mês, tô confortável, gosto dessa marca, gosto dos serviços, o que mais tinha de opção? Como que eu volto no tempo? Eu acho que é um canal realmente rico com essa perspectiva, então a gente falou do básico, que é o basic, do conversation, na verdade do single, a gente tá falando do single até aqui, ou seja, a marca colocou um certo conteúdo e disponibilizou pro consumidor final, até aqui a gente tá na modalidade single, quando que a gente transforma esse single em conversation? Legal, então, o basic que a gente falou lá, não tem nenhuma dessas funcionalidades que a gente falou, só texto, um preço bem próximo aí do SMS, né, agora quando a gente vai pro single em questão de precificação, ele tem um modelo parecido, é mensagem enviada e recebida, então quando assim a gente tá ofertando isso pra um cliente, o cliente vai pagar pra cada mensagem enviada e cada mensagem recebida ali dentro de um single. Vou te interromper rapidamente aqui, então aqui é o mesmo modelo de mensagem, de cobrança, mensagem enviada ou recebida, mas com muitas mais vantagens, a gente tem imagem, a gente tem texto, a gente pode ter vídeo, a gente pode ter PDF, a gente tem botões, tem carrossel, aqui, só que a experiência já mudou muito, certo? Total, tanto que o basic, ele é a porta de entrada pra você explorar o single com o prestacional que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá bom. Quando eu olho hoje as empresas que já estão usando o RCS há mais tempo, a maior parte do volume dessas empresas é com o single ou o conversacional. Então, por quê? Começaram com o basic, começaram a fazer testes ali com o single e o conversacional e viram que os resultados são muito melhores, mesmo que talvez a pagar um pouquinho mais caro ali no envio. Então, acho que, lógico, usem o basic, testem, mas não deixem de testar o single e o conversacional porque pelos testes que a gente fez com as empresas até então tem compensado a migração dependendo do qual caso de uso. O conversacional e o single oferecem as mesmas coisas, igual. O que muda é só o modelo de negócio. Então, o conversacional é por sessão de 24 horas e a sessão dele é super legal, vou contar um pouquinho de como é a sessão. Mas antes, vamos fazer uma empresa, ela pode, a Cinti, a Cinti pode ter três agentes diferentes, um de cada um desses tipos que eu falei. O que é agente? Vamos fazer uma analogia com o número de telefone no WhatsApp. Tá bom. Então, sei lá, se eu estou conversando com a Cinti no WhatsApp, você pode ter três telefones, não poderia? Sim. Então, esses três telefones, cada um seria um agente no RCS, digamos assim. Então, a Cinti pode ter um agente do tipo basic. O que você poderia enviar no basic? Talvez token. Token. A senha do meu app, se você esqueceu. A autenticação dos fatores. Ótimo. Porque você não precisa de margem para token, você não precisa de carrossel, não, é um texto. O single, você pode ter um agente tipo single. O que você vai mandar nesse agente? Provavelmente campanha de marketing, notificações mais interativas que não vão ter talvez uma conversa ali dentro. Pode ter uma conversa? Pode, mas você vai pagar por interação, então vai ficar mais caro do que você mandar num conversacional. Então, se você for mandar uma campanha de marketing com um botão para levar o usuário para o site, ele não vai responder aquilo, então vai ser mais barato você mandar via single. Tá bom. Agora, se você vai fazer alguma interação, atendimento ao cliente, pesquisa de IPS, coisas que vão ter ali mais de uma interação com a mensagem, eventualmente uma conversa e até um transbordo humano, aí você vai ter um agente conversacional. Qual que é o comportamento dessa conversa? Vamos supor que a Cinti mandou uma mensagem para o Caio, para mim. Se você me mandou um carrossel com várias imagenzinhas, um monte de opções ali do que a Cinti pode oferecer. Se eu não responder essa mensagem, você vai pagar por um single, porque é um carrossel, é single. Tá. Você só vai pagar por uma conversa se eu responder. Tá bom. Aí entra o conceito de conversa, a gente dialogou. Exato. Houve uma troca. É que eu acho que o modelo de conversação talvez seja diferente em cada canal. Tem canal que já abre a conversa no envio da mensagem, e aqui no caso só abre a conversa se o usuário responde. Se você interagir com a minha comunicação. Exato. Então, se não responder, você vai pagar ali por um basic ou single. Se você mandou só texto, basic. Se você mandou um card ou botões, um single. Então, interagir, abre a conversa. Essas 24 horas elas são contadas a partir do envio da Cinti. Então, você me mandou a mensagem agora, eu respondo 10 minutos depois, mas as 24 horas contam a partir do momento que você me enviou a mensagem. E aí, vocês podem trocar mensagens ali dentro, quantas forem necessárias e pagaria só a conversa ali na sessão de 24 horas. Então, assim, esses três modelos acho que é uma inovação super importante aí do canal que levou um bom tempo para a gente finalmente conseguir acertar isso e que está permitindo que o canal cresça bastante com as empresas. Porque elas podem aplicar cada um dos modelos de acordo com o caso de uso que elas têm. Sim. Dentro dessa régua e aí, trazendo também um pouco a perspectiva do que a gente encontra muito nos nossos clientes, são clientes que querem o nosso apoio para construir a régua, para encontrar a melhor forma de abordar esse cliente. A gente tem recebido acionamento já de clientes que estão migrando para o RCS e que nos perguntam poxa, quantas imagens eu uso? Que imagens que eu uso? Eu tenho que me preocupar com a memória do celular da pessoa que está recebendo imagens para poder garantir uma boa experiência? Porque se a gente está falando de um canal conversacional, ele tem que gerar uma boa expectativa e uma experiência incrível para esse usuário e para que ele tenha boas memórias com essa marca também. E a gente tem trabalhado muito nisso, tem o sentido que o que falar, quando falar, o que perguntar, que tipo de caso de uso, e aí queria entrar num ponto com você que são os testes. A gente está falando de um novo modelo, tudo bem? Que como você bem disse, muitas pessoas vão associar esse RCS RCS de agora com o que elas já tiveram experiências no passado, mas eu acho que a gente começa uma nova era a partir de agora. Com certeza. Com a sua chegada no Google, parabéns, poder testemunhar isso e acompanhar os nossos clientes nesse momento. E uma vez que eu tenho essa régua, que eu tenho casos de uso que eu já testei em outros canais e que eu quero entender qual que vai ser a aderência, qual que vai ser o engajamento, o que você vê em relação a testes, a esse mundo de coexistir? Então, a gente começa a direcionar nossos clientes para um mundo onde esses canais conversacionais vão coexistir? Boa. Queria que você trouxesse um pouco a sua perspectiva em relação a possíveis testes e como que as empresas podem encaixar mais de um canal conversacional na sua régua de comunicação. Maravilha, ótima pergunta. O RCS, o Google+, RCS, ele não vem para ah, vou substituir todos os outros canais e agora vamos usar só ele na nossa estratégia. Eu acho que muito ao contrário disso, eu acho que as empresas estão cada vez mais preparadas para explorar melhor estratégias multicanais. Imagina quando a Cint começou a ofertar canais conversacionais alguns anos atrás, você tinha o primeiro passo era convencer as empresas da importância de um canal conversacional. Super. Porque as empresas estavam lá, telefone, telefone, alguma coisa no site, mas não, tem outros canais aqui, vamos testar. Hoje é um cenário diferente, as empresas já entenderam a importância de ter canais conversacionais e essas empresas que implementaram talvez um canal, dois, elas estão começando a entrar no nível de maturidade para poder explorar essas estratégias multicanal. Não vou falar nem de um minichannel, vou falar de multicanalidade. Essa palavra é famosa. É, multicanalidade, que é o que dá para fazer com cada um deles. Onde que é melhor aplicar esse ou aplicar esse outro aqui? Eu acho que o RCS vai entrar nessa estratégia multicanal, já está entrando, a gente já está vendo isso aí no crescimento. E aí a gente começa até indo um pouco além da sua pergunta, olhar para quais são alguns casos de uso que já estão crescendo bastante. Você falou, acho que você comentou alguma coisa de internet, velocidade da mensagem para chegar no usuário, eu queria fazer um comentário com relação a isso. O RCS, apesar dele rodar dentro do Google Messages, que é onde o pessoal está acostumado a receber SMS, que não necessariamente está de internet, ele navega na internet. Então, para você enviar um RCS para um usuário, esse usuário tem que ter internet. Só que a gente tem várias negociações com as operadoras também, onde não existe consumo de dados para receber esse RCS. Não, vamos enaltecer essa frase, Caio. Isso é muito legal, porque a pessoa que está sem internet e ela está em deslocamento e ela tem um pacote com uma operadora, então, ela já tem no pacote dela a internet atrelada a esse canal conversacional. Não tem consumo. Ela não consegue, por vezes, acessar um site ou o app da marca, mas ela consegue se relacionar com a marca através do RCS. Exatamente. Mesmo estando em um lugar sem Wi-Fi. Ela teria que ter conexão com a rede, mas ela não vai ter consumo de dados. Ótimo. E, além disso, no começo, a gente comentou também que ele está disponível só para Android. Vocês mesmo, a Cintia mesmo, tem a tecnologia já de validar se esse usuário tem um Android, ou se tem um iPhone, e se não tiver Android, você mandaria para um outro canal. Então, hoje, se alguma empresa quiser fazer uma campanha com o RCS, por exemplo, não precisa se preocupar, mas isso cai e não tem Android. Isso cai e não vai receber a mensagem. Não. A Cintia já tem essa tecnologia para direcionar a mensagem. Falando em testes, eu gosto muito de começar os testes com essa perspectiva. A Cintia apoia os nossos clientes com uma tecnologia que é simples, baseada no que eles já estão consumindo hoje da gente, que tem uma lógica. eu primeiro tento entregar essa mensagem através de RCS. Se aquele número por algum motivo não está apto a receber RCS, vamos pegar meu exemplo, que hoje eu estou com iPhone, mas graças ao Caio eu vou mudar de telefone em breve. Ele faz o que a gente chama de fallback, ele retorna e rapidamente me entrega um SMS padrão. Sim, pode ser SMS, pode ser um fluxo conversacional, talvez faz mais sentido mandar para o próprio WhatsApp. É. Acho que é mais por aí. Ele muda e se adapta e com isso a gente garante que toda aquela base vai receber uma comunicação independente do meio ou do canal conversacional. Exatamente. E quando eu olho um pouquinho para o cenário atual hoje, eu ainda tenho pouco volume conversacional. Então você falou de teste. A gente está no momento agora também de aprender, de testar. Nós como Google. Que apesar do canal existir há muitos anos, fazem só 4, 5 meses que a gente começou a ter um crescimento bem acelerado, principalmente Brasil e México, na América Latina. É na minha estrutura. Então eu estou no momento de trabalhar junto com empresas como a Cinti, com as empresas que vocês atuam que estão implementando o canal para aprender em conjunto. A gente tem que testar. Eu tenho algumas premissas, mas eu preciso validar essas premissas. Então, por exemplo, a gente tem muitas empresas migrando volume de token, autenticação dos fatores, para o RCS. O que a gente está vendo? Uma taxa de entrega muito boa comparada com, talvez, com o SMS. A mensagem, acho que é 98% das mensagens sendo entregues até 5 segundos. Isso tem aumentado, junto com o logo, nome da empresa e tudo que o canal oferece, a gente tem visto uma conversão maior do token. Conversão maior do token significa menos mensagem enviada, porque o usuário não clica no botãozinho para receber outro SMS, né? Sim. E aí reduz o custo. Não recebi, quero outro. E reduz o custo. A gente está vendo muita utilização do single para campanhas de marketing, por exemplo. e quando a gente compara, assim, eu tenho alguns cases hoje comparando com o SMS. O que eu quero construir hoje são cases que comparam com outros canais. Exatamente para poder provar essas premissas de que, meu, se você colocar essa nossa estratégia multicanal, ele vai te agregar muito mais valor, talvez melhorar o seu ROI no final do dia com as campanhas que você está fazendo via Google Maps e RCS. Mas no single, quando a gente compara com o SMS hoje, tem empresas tendo resultados de quatro vezes mais do que um SMS, de realmente conversão ali, geração de receita, vendas, isso para campanhas de marketing. A gente tem também a possibilidade de ter a taxa de leitura. Então, pô, a gente fala, mas não é um canal que eu entro sempre, o Google Maps está lá, eu recebo umas mensagens, mas não abro. Só que até então, a gente não sabia, mas será que o pessoal está abrindo? Qual é a taxa de leitura? No SMS, você não sabia isso. Não. Com o Google Maps, a gente sabe que a taxa de leitura hoje, ela tem ficado acima de 40%, 45% com os cases que a gente está fazendo. Claro que depende do que você manda. O que é leitura? O usuário viu aquele push, clicou e abriu. Um token, você não vai clicar. Você vai só ver a notificação, pegar o token, copiar no seu aplicativo e logar. Então, a taxa de leitura de um token vai ser baixa. Mas se você receber uma campanha de marketing interessante, uma coisa que você quer realmente talvez comprar ou ver qualquer oferta, você clica. Então, a gente está vendo aí taxa de leitura de até 50%, dependendo de qual caso de uso. Então, agora, nesse momento, acho que até convidar as empresas que estão ouvindo a gente, a gente precisa construir cases conversacionais para poder validar algumas premissas e a gente está super disposto a ajudar, trabalhar junto com a Cinti, com essas empresas para poder fazer esses testes. Boa. Bem, vou trazer para vocês então, Caio. Alguns dos nossos clientes começaram a testar e eu tenho acompanhado de perto esses testes para poder entender, mapear, até mesmo para trabalhar com esse olhar de curadoria e apoiá-los na construção de uma régua e em uma construção de uma régua mais ampla que passe por mais de um canal conversacional. Então, nós temos um caso de uma instituição financeira que vamos comparar com o Basic nesse momento, mas em um pequeno teste, em uma base muito restrita, conseguiu duas vezes mais engajamento, duas vezes mais engajamento versus o SMS. E agora a gente parte para o single com imagem, com botões, porque eles sentiram seguros. Então, eu acho que o teste e o apoio da Cint nessa curadoria, até mesmo porque se eu tenho um canal que me passa confiança, que tem o logo da marca que quer me contactar e se tem uma mensagem interessante na qual eu me engajo, aqui a gente está falando de engajamento, eu clico, eu navego, eu salvo, eu estabeleço uma relação com esse RCS e a partir de agora eu sei que aquela marca ou mais marcas vão começar a me acionar através desse formato novo. As pessoas não sabem o nome, o usuário não sabe o nome, mas ele sente a experiência acontecendo. Exatamente. E eu acredito que o Lido, ele também traz métricas para as áreas dos nossos clientes, como marketing, como outras frentes que usam dados do engajamento versus o canal. e aí o teste vai comprovar quantos desses meus usuários abriram e leram a minha mensagem. Para que esse caso de uso, em qual canal esse caso de uso ele tem uma maior aderência, né? De novo, eu acredito nisso, os canais conversacionais eles podem coexistir e o seu público vai te dar a resposta de qual que é o canal que ele mais gosta de interagir também. Eu acho que tem isso e no caso de uso que a gente está trabalhando por ser uma área de cobrança, quando uma pessoa está nesse momento, ela normalmente começa a bloquear as tentativas de contato. Então, essa instituição deslumbrou, enxergou um novo caminho, uma nova forma de levar essa oferta de regularização de débitos com as pessoas de um novo canal. Então, ela já bloqueou as chamadas por telefone, ela já bloqueou aquele outro canal conversacional e ainda assim eu tenho uma oferta importante e relevante para ela poder analisar. Vamos pelo RCS. Eu acredito que foi isso que trouxe o olhar do RCS como um bom canal conversacional para chegar até esse meu consumidor barra devedor. Muito legal você contar um pouquinho mais desse caso. Eu fiz algumas anotações aqui de alguns pontos que você falou, né? Acho que a primeira delas é, essa empresa está mandando basic, né? Um link. Acho que o primeiro ponto é, nós brasileiros temos medo de clicar em link. Sim. São tantas fraudes com tantos canais que a gente já recebe um link ali e não sabe de onde ver e a gente não, opa, não vou clicar nesse negócio aqui. Quando a gente coloca botão no single, a gente tem visto ali um incremento de 25% na taxa de clique. Tá. Porque realmente o usuário, não só por estar recebendo com o logo, com o selo de verificado, mas um botão, o usuário talvez tenha uma percepção diferente, o negócio parece mais sério do que um link avulso numa mensagem. Mais profissional também. Então a taxa de clique acaba sendo bem mais elevada. Você falar um pouquinho ali de usuário bloquear a mensagem, acho que até é importante eu falar isso, né? A gente tem uma preocupação muito grande com spam. A gente não quer que esse canal vire um canal de spam, mesmo porque acho que o próprio Google Messages por receber muito SMS ali, para quem não conhece o mercado de SMS, são enviadas bilhões de SMS todos os meses no Brasil. Bilhões. Então é um canal que tem muito volume. Se você abrir sua caixa de mensagem de SMS hoje, você vai ver um monte de mensagem ali, talvez algumas que você nem queria receber. Então a gente tem essa preocupação de controlar o spam no RCS. Uma das coisas que a gente faz é dar a opção para o usuário reportar spam e bloquear esse agente. E aí sim a gente trabalha em conjunto com a Cint para identificar esses casos de spam e poder ter tratativas ali. Então a gente tem muito essa preocupação da experiência do usuário que está usando o nosso aplicativo. Então acho que por estar na mesma caixa que o SMS, ele talvez vai trazer, vai conseguir ajudar a gente a limpar um pouco toda essa parte de spam que o usuário recebe no SMS, trazendo uma experiência muito melhor ali para esse usuário. Desculpa te interromper, mas aí eu falo com quem quer falar comigo. Exatamente. Eu consigo também ter uma atenção focada, eu consigo descobrir quem está pronto para interagir comigo. Total. trazendo novamente o caso de cobrança, por vezes eu estou acionando a pessoa em um mau momento. Ou a pessoa não quer falar com você. Ou nem é mais aquela pessoa, então eu também tenho que respeitar. É uma relação que a gente está aprendendo a construir nesses novos canais de respeitar caso alguém não queira falar comigo através daquele celular, através daquele canal. Melhora o resultado da empresa que está fazendo a cobrança, inclusive, né? Porque se ela não parar de mandar mensagem para o Caio porque não quer pagar a dívida, esquece o Caio, um dia ele paga. Agora eu não vou ficar pagando por essa mensagem. Acho que isso também serve para outros exemplos como marketing também. Carrinho abandonado. Eu adoro um carrinho abandonado, mas tem gente que não gosta. Então, acho que tem que se adaptar a esse usuário e o caso de uso sempre vai trazer esse insight. Um outro ponto importante é eu posso permear esses canais que você comentou. Então, eu posso tentar uma mensagem no Basic, eu posso tentar em outro canal no Single ou tentar o Conversation. Talvez uma imagem chame mais atenção do meu usuário final do que uma mensagem em texto pura. É interessante também ter isso porque se alguém me bloqueou em um número eu posso tentar através de uma nova forma, num novo formato, contactar aquela mesma pessoa, certo? Isso é possível? É possível e ainda nesse ambiente essa conversa sobre testes, né? Eu gosto de fazer uma analogia com o mundo de marketing digital. As empresas diversificam muito a sua estratégia, por exemplo, de investimento em mídias digitais e por que não nos canais também conversacionais, né? Então, a gente... São poucas empresas que talvez estão maduras ainda nesse multicanal, multicanalidade, né? Estratégias multicanais. Então, a gente tem um caso de um grande varejista que está utilizando o canal que começou agora a fazer alguns testes, né? Campanhas de marketing. E eles tiveram... A gente usou uma base controle. Base controle é pessoas que não receberam nada, que estão ali só interagindo ali com o site, com o e-commerce. E pessoas que receberam uma campanha de marketing via Google Maps RCS. O incremento de vendas dessa base aqui foi de 72% frente à base controle. Então, esse tipo de teste começa a trazer vários insights para a gente realmente mostrar a importância de utilizar vários canais de sua estratégia. Eles não vão deixar de usar os outros canais que eles já usam. Mas talvez se eles colocassem todo o investimento que eles têm só nesse canal, não traria talvez o mesmo retorno de diversificar entre os N canais que eles podem utilizar. Concordo. Acho que de tudo que você falou é diversificar, é testar, é ousar, sair do modelo que é tão recente, mas às vezes já se tornou tradicional para aquela marca. Sim, exato. Não é fácil. Boa. E tem um ponto muito importante que é a questão de segurança. A gente falou palavras como fraude, o quanto que o brasileiro está nesse lugar de ser por vezes mais inseguro em relação a como se relacionar com tudo que passa pelas mãos dele hoje no celular. O que você pode trazer em relação à segurança nesse canal? Como que o Google tem se posicionado e como que as marcas podem se sentir seguras em relação a essa conversa dentro desse ambiente? Boa. Acho que o primeiro ponto é os agentes serem verificados. Então não dá para ter uma empresa mandando mensagem em nome de outra empresa ali se não passar pelo nosso processo de verificação que é super rígido. Vocês sabem muito bem que vocês verificam vários agentes ali com a gente. Nesse processo de verificação a gente entra em contato com a empresa, a empresa tem que dar permissão para a Cinti fazer a gestão daquele agente em nome dessa empresa, a gente verifica domínio da empresa, política de privacidade, termos de uso, uma série de coisas. É um processo que ele leva alguns dias, mas no final vale a pena porque passa uma segurança para aquela empresa que uma vez implementou o canal sabe que ninguém mais vai conseguir mandar uma mensagem em nome deles. Se passar por eles. Se passar por eles, exato. Além disso, as mensagens são criptografadas. Então, toda mensagem que trafega ali dentro do RSS ela é criptografada, que também passa mais uma segurança não só para a empresa, mas para o usuário também. O Google tem várias certificações de segurança, algumas ISOs e outras certificações, além, claro, das certificações que vocês têm também. Sim. Então, a gente tem um monte de certificação de segurança e várias ISOs, né? Sim, nós temos três ISOs e nos preocupamos muito com a LGPD, tanto no Brasil quanto com a legislação europeia, uma vez que nós somos suecos, então a gente consegue ter essas duas perspectivas que é muito importante, de novo, por conta de todo o cenário que a gente tem no Brasil e, acho que principalmente para apoiar e contribuir nesse cenário onde as marcas estão passando por essa transformação. elas saem de um modelo que era tradicional onde elas se sentiam seguras que começa a não funcionar tão bem, como eu disse, poucos de nós hoje atendemos telefones e começa a ter que interagir através de um universo novo que é mensagem, botões, carrossel, acho que tem, é um glossário aqui que depois a gente vai ter que anexar no podcast de tudo que essa nova forma de se comunicar atrás e se elas se sentirem seguras eu acho que já é um bom ponto de partida. É, eu acho que falando não só de segurança mas também da experiência do usuário, né? Muita gente que está ouvindo a gente aqui talvez nunca ouviu falar de RCS. Sim. Ou quem já ouviu falar talvez fale, pô, mas já ouço falar há tantos anos, né? Agora voltou. Agora vai? Agora vai. A gente já explicou porque que vai, né? Todas as mudanças que a gente tem. Tenho certeza que vai. A gente está fazendo um trabalho muito grande também de consciência do usuário. Então, não é só consciência para a marca, né? Aqui a gente deve estar falando com um monte de pessoas que representam empresas mas vocês que estão nos ouvindo também representam ouvindo ou vendo são usuários. E muitos devem ter androides. Androides. Então, a gente está fazendo um trabalho de consciência desses usuários sobre o que é o RCS. Você mesmo falou, né? Se a pessoa recebe a mensagem lá talvez nem saiba o que seja um RCS mas recebeu ali um carrossel um card que negócio é esse? Então, quanto mais empresas começam a utilizar esse canal mais a gente consegue aumentar a consciência dos usuários sobre o que ele é. A gente tem feito muitos eventos também para divulgar o produto coisa que a gente não fazia nos anos anteriores e agora a gente está começando a atuar cada vez mais. Então, a mensagem é vocês vão começar a ouvir muito falar de RCS e vai ter muita empresa usando com toda certeza. Sim, é. E aí vou usar uma conversa que a gente teve no escritório do Google com um cliente da Cint onde a pessoa falou assim Caio, eu quero poder divulgar o RCS eu quero fazer com que os meus amigos usem RCS e você disse comece fazendo as suas comunicações como empresa que eu tenho certeza que num curto espaço de tempo todos vão estar nesse aplicativo. Exatamente. E eu queria te perguntar para a gente poder pensar em médio e longo prazo quais são os planos do Google para o RCS no Brasil na América Latina e o que você enxerga como futuro ou presente em relação a esse tema. Legal. A estratégia de Go to Market já pode mudar dependendo do país. Tem alguns países que estão mais avançados no mundo no âmbito conversacional do que outros que a gente olha por exemplo o Índia um país que é bem parecido com o Brasil do ponto de vista de penetração de Android oportunidades com chatbot etc. Acho que quando a gente olha para o crescimento do RCS até um dado que foi publicado no último Google I.O. acho que faz uns seis meses já a gente divulgou que o RCS atingiu 800 milhões de usuários ativos mensais no mundo. Inclusive a gente divulgou nossa meta até o final de 2023 que é chegar em 1 bi. Esse número já deve estar próximo um pouco maior já que 800 milhões que a gente divulgou porque já faz alguns meses mas a ideia é que a gente continue crescendo muito o nosso alcance não só na América Latina Brasil, México etc. mas no mundo todo. Uma outra expectativa também é cada vez mais esse canal ser utilizado para oportunidades conversacionais. Tem uma pesquisa da Mobile Time eu tenho que me atualizar depois com eles a pesquisa acho que é do ano passado que fala que o número de chatbots no Brasil cresceu quase 40 vezes em cinco anos. Saiu acho que de 7 mil chatbots no Brasil para 320 mil acho que ano passado. Esse ano deve estar sei lá quanto. Um monte. Mas 40 vezes de crescimento em cinco anos é bom e ruim. É bom porque assim a gente deve estar vendendo um montão de chatbots para os clientes e ruim porque também tem muitas empresas que talvez não tenham o know-how que vocês tenham para implementar soluções. Então isso falando de qualquer canal não só do RCS. Então a gente quer trabalhar muito perto com os parceiros que são especialistas em desenvolver soluções conversacionais para criar experiências únicas para o Google Messages do RCS. Porque essas experiências únicas e boas isso vai trazer também uma experiência legal para o cliente que vai querer utilizar mais esse canal para falar com essa empresa e consequentemente vai trazer para a gente um crescimento. Então acho que um pouco disso que a gente espera não só para curto prazo mas também médio e longo prazo com o canal. Ótimo. Um dado que eu pesquisei e queria trazer para você é que 54% das pessoas não gostam da forma como elas são acionadas para os contatos tradicionais e atuais. Ou seja, aquela marca que tenta falar por telefone talvez em outro canal naquele e-mail a gente já sabe que esse usuário ele está aberto a novas formas de se comunicar e eu acredito muito no RCS por conta dos testes que a gente vem fazendo da forma como os nossos clientes têm posicionado e têm obtido resultados impressionantes assim num curto espaço de tempo e dentro de bases controladas. Eu acredito muito e eu estou muito animada em estar aqui hoje para falar disso porque eu tenho certeza que a gente está começando não só uma nova temporada mas também uma nova era que passa por RCS e que num curto espaço de tempo as pessoas vão ter essa sigla muito mais no cotidiano das marcas das discussões das estratégias a gente fez um evento no Google há poucos dias e todo mundo ficou muito feliz em poder mapear que tinha uma nova opção que tinha uma nova forma de se comunicar acho que é isso que começa né a partir da sua chegada enfim desse posicionamento do Google que é poxa eu tenho uma nova forma de se comunicar eu tenho um novo canal no qual eu posso considerar contar e chegar na palma da mão de quem tem Android que como a gente comentou é a maior parte das pessoas a maior parte dos brasileiros tem essa característica essa é uma realidade de vários países da América Latina inclusive outros países no mundo também com uma interação de Android bem grande claro que o Brasil tem aí um destaque frente a vários outros países e trabalhando no GoToMarket eu aqui na América Latina tem pessoas que também são pares meus que estão ao redor do mundo né então Estados Unidos EMEA EPEC a gente tem um time aí com várias pessoas ao redor do mundo todo pra levar esse canal apoiar os nossos parceiros e as marcas e esse time todo composto aí com mais de 15 pessoas no time de GoToMarket é novo é um time que não existia há alguns meses atrás então agora a gente realmente tá pronto pra ir pro mercado e ajudar as empresas que querem implementar fica o desafio pras empresas que querem implementar o Google Maps e a RCS testarem e realmente validarem aqui algumas das premissas e os números que a gente conversou durante esse bate-papo vai ser um prazer a Cintia também consegue apoiar você que tá nos ouvindo a gente hoje tem uma presença global e pelo que eu entendi essa estratégia passa por outros países ou seja se tem uma equipe no Brasil que também quer provocar essa conversa em outros países pode contar com a gente pode contar com o Google e vai ser um prazer poder contribuir com o início do uso do RCS pra você junto com o Caio enfim Caio muito obrigada vai ser um episódio de sucesso porque é um assunto muito relevante é algo novo e eu tô muito feliz de ter recebido você aqui na Cintia eu que agradeço obrigado por esse bate-papo obrigado Cintia por organizar esse podcast incrível posso deixar um recadinho final aqui? claro que pode opa quem quiser me seguir nas redes tanto LinkedIn quanto Instagram é Caio Marim Caio com K e Marim com N de navio no final então podem me procurar lá eu compartilho bastante conteúdo não só sobre RCS mas sobre canais conversacionais inteligência artificial então acho que tem quem tem interesse nesses tópicos vai gostar de seguir um pouquinho do conteúdo que eu tenho pra compartilhar por lá ótimo obrigado Caio eu que agradeço tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti